Música Olá galerinha, você está assistindo a Zingaranta Clique Gente, no vídeo de hoje será a tag, uma palavra Uma música E a gente separou... Quantas músicas? Oito músicas e vai ser dez segundos Então é isso, vamos lá? Música Quem começa? Você, né? O canal é seu Tá, e quem perder, no final vai ter que fazer alguma coisa É, que a gente não sabe ainda É, vamos lá, vou começar a te ver É... Carro É muito fácil Música 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 Eu pensei que tá cantando Lucas Luco Como? Não, não canta não E chega a princesinha Nem conheço a música É princesinha, não é princesa É, não ia dar Vai, vai, vai Não, sou eu não Deixa eu ver melhor Seu melhor amigo Eu tô com quanto? Eu tô com quanto, mas tu sabe? Acho que eu tô com dois E tu vai fazer dois agora É, não sei, vai É Cachorro Não, não Não Não, não Eu Eu, você, dois filhos Dois filhos com cachorro E eu agora, né? Manhã Domingo de manhã Você tá vendo aqui? Não tô não É Onde? Onde? Ai, eu esqueci Onde? É, onde Onde? Onde quer que eu vá? Essa música não é desse final Dez Não, eu vou perder Não, eu vou perder Cadê? Cadê, filho? Já vi Eu lembro de um Onde? 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 Valeu De que essa música? Acho que é Esqueci É Eu agora, né? Ciúmes Ciúmes de você Ciúmes de te ver Tem uma música que é assim Eu sei falar, mas tá errada Mas já valeu É Santinha Muito fácil Se revela Santinha Vai Minas Minas Não, Minas 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 É eu? É você Eu nem sei quantas palavras já falou, cara Coração Né? Minas 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 Minus Minas 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 Coração, deixa eu ver. Tem aquela coração... Caralho que você quer. Coração, não é coração que sai não, né? Tem que ser bem, vai. Tem que ser bem, agora é eu, né? Intenso. Te amei, foi... Não, intenso não. Intenso. O nosso amor é intenso. Não, também. Te amei, foi sincero, eu te quis. Te amei profunda. Ih, eu tô esquecendo de contar. Intenso, intenso. Ah, não tem. Não tem. Intenso, foi intenso, intenso. Ah, desce. Tem sim. Canta. Foi bonito, foi, foi intenso, foi, verdade. Mas tá desligado. Vai. Acabou, não acabou? Não. Não, falta... Duas. Vai. Né? É eu? É. Permissão. Pô, Gabriel. Permissão. Não, cara, eu vi... Não, cara, eu vi, não, eu tô feio. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Não sei. Eu tô... Eu tô... É. Qual é? Eu sei. Eu vou... Se não souber, vai ponto pra mim. Não, calma. Vai ponto pra mim. É uma música que... É... Vai ponto pra mim. Eu peguei aquela do Erasmus Carmo, mas eu esqueci. Era o Carmo, mas eu não sei nem... Tá vendo, ó? Não tinha. Peguei só coisa fácil. Coisa fácil. Que que eu intenso? Que que eu tenho intenso? Ah, Gustavo Lima. Vai, enfim. Minha vez. É tu? É. É tu? Toca a poesinha, né, Gabriel? Ah. Sonhos. Sonhos ou sonhar? Sonhos. Sonhos. Sonhos impossíveis. Faça planos impossíveis? Não. Sonhos. Sonhar. Quem só ganha? Sonhos. 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 Para esse cara que eu tô falando, mãe. Sonhos. 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 Um dia eu sonho com você. Acabou. Acabou. Acabou, gente. Acabou, Gabriel. Acabou. Acabou, Gabriel. Então, só. Essa é a multa, eu não sei como é. Eu não sei como é. Agora é a última, né? Agora é a última. É... Mãe. Machuca. Machuca? Machuca ou machucar? Pode escolher, pode escolher, pode escolher um. Vai. Machuca. Tu vai lembrar de um funk, porque funk tem outras palavras. Você machucou o funk. Tá, cara. Já perdi. É, deu uma linha pra assim. Qual? Esse é o botão errado. Não conhece a música não. Canta, eu falava, eu falava. Deixa eu cantar também. Ponto pra mim. Pode procurar a letra, tem alguma coisa machuca. Ai, que absurdo. Qual é a última? Agora é aquela demissão, né? Eu já falei. Você não falou essa? Não. Falei não? Não. Ah, você ia acabar. Despedida. Despedida. Parece que é uma música do cachorro, Manoel. Mas eu sei que ela é a sua mulher. Não, 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 não. Que despedida é triste. É só uma despedida? Despedida. Despedida é de solteiro. Despedida. Acabou. O que é isso? Tá contatado assim? Nem vale. Acabou. Valeu, tia. Valeu. Quem ganhou? A gente sabe. Calma, deixa eu falar com a música. Eu sou o seguinte. Ontem foi a despedida. Eu gostei. Eu tinha certeza que eu ia saber isso, cara. Tinha certeza. Não. A dor é quem ganhou? É, mas eu não sei. Quem tu sabe não é. Quem é que as duas façam alguma coisa? Porque a gente não sabe quem ganhou. Vamos lá duas. Tá, então... E o que que quer fazer? Não sei. Não tem ideia. Gente, como não sabemos quem ganhou, a gente decidiu passar trote. Tipo, a gente vai escrever no papel uma palavra para ambas falarem, né? Tipo, eu ligo pra uma pessoa e ela vai me mostrando a frase ali. Aí eu tenho que botar aquelas frases na minha conversa. É. E eu vou fazer ela também. E ela vai ligar pro Thiago, né? É, eu vou ligar pro meu cunhado. Vai. Calma. Aí, eu perdi a ordem. Eu perdi a ordem. Mas pra mim, meu avô, olha esse cara. Ah, é. Pera. Cara, como é? O que que eu tô fazendo? Tá vendo? Cuidado. Tudo bem acitível? Cara, eu preciso que você compre uma coisa pra mim. Tá ouvindo? Cuidado. Ô, Thiago. Não, espera. Não, ué. Ela me atorou. Não, eu não. Porque eu me atorou de novo. Então. Pô, cara. Cama aí, gente. Desvio ativo. Muito lindo. E agora? E agora? Eu vou ligar de novo. Se não, eu vou te ver aqui logo. Tem o Juninho. Tem o Juninho também. Tem o nome dele? Tem, eu também. Pô, Thiago, eu ia ligar pra tu, cara. Eu posso não ligar pro Deref. O Juninho. Pode ser, né? Você fica adicionando Juninho ou... E o outro e o parado, mas tudo bem. O status dele. O status. Tá gravando, mãe? E eu tô zoando o status dele. Gente, quem derrotar tudo Juninho, veja o status dele. O teu jeitinho de sorrir. Meu Deus. Como é? Continua com o doce. Doce. Tá com o ritmo. Cunhado? Juninho? Sou eu, né? Caciano. Caciano, cara. Tá em casa? Eu preciso que tu compre um doce pra mim. Quero que tu compra um doce pra mim. Ué, pede o Matheus. Que? Pode ser um doce da Maísa. Doce da Maísa. Compra um doce da Maísa. Compra um doce da Maísa. Não, cara. Eu tô sem internet. Tu tá entendendo, Ana? Porque eu tô com vontade de comer doce. Aí tu compra um doce da Maísa pra mim. Pede o dinheiro do Matheus. A Isabela é aquela santinha? Quem é essa daí? É a santinha? É a santinha? Ela é ela. Ela é chata. Ela é chata. Tadinha. É o quê? Olha, compra alguma coisa que tem ferro, tá? Com menos gordura e ferro. Tá com aquilo aqui. Fala com ele aí. Fala que eu quero doce. Vem mais doce. Deixa eu passar aqui. Vem mais doce. Vem mais doce. Vai. Peidei. Vem que me ligou? Peidei aqui, cara. Vem mais doce. Vem mais doce. É o Tiago. Peidei, Tiago. Cara, tinha alguém ligando junto. Deixa eu falar, cara. Tchau. Deixa eu falar tchau. Que lindo. Fala, cara. Participou do vídeo do canal da Gabrieli. Dá oi pro canal. Dá oi pro canal. Tá oi pro canal? Ai, meu Deus. Cara, essa ligação foi o trote, cara. Dá oi pro canal. É muito lerdo. Manda beijo. Também, galera. Tu pegou? Fala, galera. Fala, cara. Acabou a amizade. Gente, como ela já ligou, agora eu vou ligar. É, eu vou ligar com a minha amiga Clarice. Amiga? Alô? Oi? Oi? Gabrieli. Fala, Maravilhosa. Fala. Tudo bem? Tudo, amiga. E você? Amiga, eu vim pra te ligar, tipo, dizer que eu tô cheia de caraca. Quê? Eu tô cheia de caraca. Por quê? Deve ser um pouco do problema. Não vou, sério, com você. Eu tô te ligando, quero conversar com você. Falar, tipo, quero desabafar. Dá pra falar isso com ninguém, porque ninguém me entende. Só você. Amiga, é um pouco do grupo, não é, não? Não, eu tô falando sério. Eu tô passando o maior mico na escola, cara, porque eu tô cheia de caraca. Eu tô falando sério. Eu tô passando o maior mico porque eu tô cheia de caraca. Eu vou te mandar foto? Eu tô falando sério. Amor, tá bom, acredito. E eu tenho que te contar uma coisa. Por quê? Eu tô com um novo amor. Eu tô com um novo amor. Quem? Ah, tipo assim. Ah, não sei. Ah, eu tô com vergonha de falar. Ah, pô, mais rapidinho que o arroz caiu. Então, esse meu novo amor, acho que você conhece. Quem? Ele fé, tipo, ele tem um fedor. É o quê? Ele tem um fedor, mas eu gosto dele. Quem? Enfim. Amiga, pro canal. Dá um oi pro canal. Dá um oi pro canal. Cata-se a garagem. Dá um oi. Última a casa. Foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Dá um oi, amiga. Oi, né? Oi, né? Tchau. Tchau. Um beijo, tupaluca. Um beijo. Ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. Ficou legal, tipo, tirar isso. Ele impede. Não, ele tem um fedor. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Fale algo. Enfim, espero que tenham gostado, gente. É isso, né, Laí? Dá like nesse vídeo. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E deixa dicas de vídeo pra gente tá fazendo. E me fale se você gostou, né? Comenta aqui, gente. Comenta. É, comenta, tipo, desafio, essas coisas. Porque quando a gente perder, alguma coisa pra tá fazendo. É. Não quer? Se quiserem que eu goste no canal, pode botar aí. Bota aí, gente. Vou botar até os comentários. Só meu. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. E é isso. Visitei o blog, vou botar o link no canal. Siga minhas redes sociais. E as minhas. É, que vai. Vou falar as minhas de falar sim. É, Facebook. Tudo no meu canal dá click. O Facebook, o Instagram. Só que o Snap é click oficial. E agora tem o Twitter também. Fala, Suiz. Ela vai botar na descrição. Tô com preguiça. Tá com preguiça. Tá com preguiça. Tô com preguiça. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. E tchau. Tchau.